Ainda estou tentando estacionar direito, no estacionamento, que não tem nem que... Hoje é dia 28 de janeiro e hoje vou ter minha primeira lição de como dirigir um carro com meu marido. Como será? Não tenho ideia e vocês vão ver junto comigo, tudo bem? Eu sou a Gabi, eu sou brasileira e moro nos Estados Unidos desde 2021. Ai, estou aqui tomando meu cafézão da manhã para me dar forças para essa manhã nublada. Vamos ver. Já ajustei, vamos. E agora? Seguro o cinto, o piloto... Apertem os cintos, o piloto sumiu. Eu sei que isso é em português, suposto de ser, mas... Eu coloquei os cintos. O que você vai querer? O que você quer? Sente o carro, sentir o carro, como funciona, como funciona, como funciona, a marcha, o espelho. Onde é o sinal esquerdo, 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 para baixo, aqui, desligar, e direto, para cima, o travão, 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 o que que é todo o nome? Freio, 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 brake, o pequeno. Eu tenho a coisa que diz trabalho. Pequeno não, grande, no meio. Esse carro é automático, só duas pedais. Pedais. Então, o freio... No meio, direto ou esquerdo? Tá bom, direto. Só duas. E o grande, na direita. O meu, pressionar o esquerdo, porque você pensa em meia e direita. Ah, tá bom, tá bom. Direita. E em frente, vai morrer. Não, vai, ninguém vai morrer, não. Tá, então, o grande é o freio, esse é o acelerador. O que eu tenho que ver, exatamente. O que exatamente você precisa ver no espelho? Through the window. Eu sei! Mais importante, uh... Lateral. Lateral. Ah, tá. Mas como que ajusta o espelho lateral? Como eu ajusto o espelho? Aqui. Sim, então, listen, Linda. Ah, tô vendo. Ele, e, uh, circular button, will control this one. Tá. A guy, hit it, control this one. Tá bom. Together, at the same time? Não, put a man up. Ah, tá. Ju, ju, ju. Ok, so, foot on break. Just a little bit, or like that. I would always put it in as much as you... Heavy. What do you... Oh, my God. Foot on break. Ah, tá. The only time you worry about how much, if it should be a little bit break, is when you're trying to stop, to make sure that you don't jerk. If you're switching gears, or you're in park, put as much pressure as you want to, and preferably more. Oh, you gotta use your mirrors, too. Muito ruim. Muito ruim. Eu tô dentro da linha. Não tô dentro da linha, não. Are you close to that line? Sim. Put in park? Why you always do? I don't know. Open door? Hello? Hello? Na linha? Ah! Para! You, uh, see where the grass is over there? What I would like for you to do is to pull out, like, this is a full parking lot with cars. Mm-hmm. Go down here, this is a lane, down this lane to the street, make a right onto the road, go up right before the grass, and then park in a parking space in front. Yes, yes. Every time you get ready to turn, yes. What are you doing? What are you doing? Ah, tá. Tá, 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 tá. Essa câmera é muito boa, hein? Precisa nem olhar nada. Olha lá. Right before the grass. Where is the best time to turn? I would like to let her see. Eu não tô vendo nada. What'd you say? Não tô vendo nada. Só tô vendo a frente. Onde que eu vou lá agora? Tá, tudo que eu tô pensando. Park. Não. This way? Yes, those are for people going that way. There's two lanes here. Ah. That's for people on that side going that way. To park in. Ah, tá. This is for, if you do this, then you have to, like, eh. Ah, não sabia que tinha essa regra. Tá. Bati em todo mundo, né, se tivesse alguém aqui. Rude. Fale. Fale. Muito bom. If there are some cars here, I will hit everybody. You pay for it, too. I know. But it's like, my point is, it's a little bit to judge. What? It's bad to win? A little bit on the line, which is, means you may, you technically are in the parking space. Yeah, okay. But, for me, the point is, when I was leaving, judging how we entered to don't hit the front and the back of the car, that is more difficult for me. And especially because it's like, there is no car and I can't judge. All right, so now, back up. Like I said, this is like, you're backing into a lane. So, you have to put it in reverse. Make sure there's no cars coming. Back out and then go forward. Then, make a right here. Go all the way down, pass to the handicapped sign. Then, make a right. Handicapped. The blue, the blue. Ah, okay. Make a right and then park in a space. Fail. Fail. De novo? Fail. Por quê? You're in two lanes now. Ah, tá. Does it listen? De novo? Sim, yes. Does not listen. Check and make sure you're in the lane. Yes, two lanes. Tá, got you. That's on video. I'm glad it's on video. Yes, two lanes. Tá, make sure I'm in the lane. Tá, back right into two lanes. I'm glad that's on video. You have to turn the wheel to be in the lane. Yes. Yes. Now, you have enough where you can make it and go straight. So, park. Now, park. Drive is where you're going. Oh, my God. Cars in the back, babe. You're in the east. No, I'm such a chinchy. No, no, no. Is that this way? Yes, it is. But this is a lane of traffic. What do you have to do before you make a turn? Ah, uh, sim. And then put on the signal, right? Hmm, sim. Don't forget. Park. Park. Please hear the break. You're still in traffic. Park. Park the car. Park the car. No, in the parking space. Park. Nossa. Oh, ruim. Foi muito ruim. You're not even in park. Foi muito ruim. Ah, vou de reverso. Ah lá. Muito ruim. Eu só vou usar a câmera quando tiver que estacionar. Ah lá. Fica. Não sei nem o que eu tô fazendo. Não. Filho. 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 So we're going to do a accelerator then break, just so she maybe gets a feel of what the accelerator can do. Okay? So put it in the drive. Okay. You slow it on the brake, try and mash on the brake. Meaning, I want you to really feel what happens when you put all the force. Okay? Because you could be driving, just let go, drive a little bit. And the instructor would be like, it's a squirrel, it's a kid. And you need to know what you can do, okay? And hold it in. You could have kept going. That's what I wanted you to do. Okay. Alright? Brake. No, that was good. That was real good. I'm less scared of that. I'm less scared of that than you just like turn around. You turn and do the same thing going back that way. No big gas right now. No big gas right now. very good. I'm with the bone. Muito ruim E isso foi bom Eu estava indo bem Na hora de parar o carro Joguei mal A frente do carro Foi melhor do que a primeira vez Não fora do parque O parque foi melhor do que a primeira vez O que você está procurando aí? Eu quero ver o que foi a última coisa A última coisa Toda errada, tudo desalinhada Ela está realmente bem Ela só esquece que ela tem que mudar De reversa para conduzir Então ela tem que ir em reversa E aí continua acelerando Certa Aí você acha que olha Porque não tem ninguém Caraca, esse carro é muito baixo Meu pai eterno Quero que eu estou segurando Não tem ninguém aqui E ele está segurando um negócio ali do lado Agora eu estou vendo Até aqui foi Olha Aí Na terceira linha ali Olha Eu vou te dar uma seta Eu estou me sentindo aquele meme do gatinho O gatinho? O meme do cat driving O que eu estou fazendo? Eita, bati todo mundo se tivesse alguma coisa aqui Muito ruim Eu não disse nada Eu não disse nada Hold on Você está dentro da linha aqui Mas é muito forte É muito forte Não sei, você tem bastante espaço Eu não sei como você está lá Ah Sim Ok, tem muito espaço na frente Você está dentro da linha Então Isso funciona Ok Não está no jeito Mas funciona Oh, não Não está Você está dentro da linha Não está no jeito Então tá no jeito Só no jeito Não está no jeito Não está no jeito Não está no jeito É no jeito É no jeito E antes Aqui vamos Ok Ok, seta, para, olha, tem ninguém, tem ninguém mesmo, um troço vazio aqui, não sei nem o que ele tá com medo, não dá nem pra coisar ninguém. Aí, o bom do carro automático é que você não precisa nem pisar no freio direito, entendeu? Ele vai sozinho, tô com um negocinho de nada aqui que vai no freio. Aí, esse negócio de aprender a dirigir dá tacardia, hoje não. Tá bufando por quê? Aquele carro que você falou, eu vou entrar antes. Ela disse tá, você ouviu, ela disse tá, e aí, oh, peraí, peraí, eu esqueci, eu tenho que ter atenção no que ele disse. Não, eu vou entrar antes disso. Não, você pode ir no mesmo lugar, no mesmo lugar. Por que que ele foi parar logo ali? Tinha outro lugar pra ele parar, não? Não se preocupe em ela. Ah, em ela? Tá, então eu vou ficar borrada, não. Só porque é mulher. Sorry. Ap PLAYES. Apoliar, eu vou. Noticiar, eu vou. What do que ele sabe? A nossa mãe pode ser mais rápida. Umos acrícelsa. Gap là. Temera o cara contrasta. Escrita. Pai, você é? E muito mais acrícela. I'm desculpa. Fiquei. Eu vou te falar. Dêemora. Eu acho que você cortou muito bem, mas... Em a linha. Em a linha? Sim. Tem muito espaço aqui. Parqueiro. É uma primeira. Estou aprendendo. Ok. Então, no primeiro dia, fazendo a linha de parqueiro. Eu acho que foi bom estar aqui. Porque, como você disse antes, eu poderia ser mais confortável com o carro. Mas, como você disse, para mim é um pouco difícil porque o carro está muito baixo. Então, eu não tenho nada... Eu não consigo ver nada em frente de mim. Em uma maneira melhor. É mais difícil. É mais difícil. Mas, eu acho que, para a começar, foi bom. Eu acho que você fez muito bom depois de tudo. Eu acho que, uma vez que você está consciente de algo, você faz você piorar. E, porque a primeira vez que você parou, não foi problema. E, depois, você tornou a parqueiro, você foi... Mas, como outras coisas, como como se descanse em um parqueiro. Não problema. Não problema. Você foi bem-vindo. Você foi bem-vindo. Você foi capaz de descanse. Você foi capaz de descanse. Tudo isso. Então, eu acho que você está fazendo muito bem. Espero ser a sua primeira vez. E, eu realmente acho que... Não, para mim, é melhor. Eu disse a ele que eu aprendi melhor quando eu vejo alguém fazendo primeiro. E, depois, eu posso imitar. Então, o que ele fez, é tipo... Ok, eu vou te mostrar. Eu falei... Ok, 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 ok. Então, eu tento fazer a mesma coisa. Então, isso realmente ajudou. Então, esse foi o vídeo de hoje, entendeu? De Gabi aprendendo a dirigir. Vou tentar fazer toda semana alguma coisa. Every week. Mas, foi só o primeiro dia. Primeira lição. Então, vamos ver. Até o dia que chegar a prova mesmo para eu fazer, da direção e ter a carteira definitiva, eu continuo treinando aqui no meu estacionamento sem carro, sem nada. Entendeu? Para não correr o risco de perder meu réu primário aqui nos Estados Unidos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha apagação de mico aqui, para a ideia de dirigir. Thank you, mozão. Obrigado por tudo. Cheers. Namastê. Vejo vocês no próximo vídeo. Kiss, kiss. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.